É no campo do relacionamento institucional que reside, no entanto, a atuação mais elástica cometida ao chefe do Poder Judiciário ou de quem o representa. É o espaço da interlocução permanente com os demais chefes e membros de poderes, senhor governador, senhor presidente da Assembleia, visitando e revisitando espaços onde a conversação constitua a base sólida para elegir ações conjuntas em prol da população e que somente encontra limite na barreira intransponível dos princípios republicanos.